Ato número 11 D. Cidadania Revolta morena As cidades míopes agonizavam infelizes Enquanto seus prédios cinzas observavam Por cima dos bosques queimados O alvoroço e a alegria patéticos Dos parques verde-amarelos Tentava ser mais um guerreiro das letras Dobrado à magia dessa pátria O esqueleto de uma pomba branca Cruzava a extensão de nossas vidas E seu futuro era um fantasma comovido Arrastando as correntes da esperança vã O chão era brasa e até enxofre E nosso Deus, mais um suicida A literatura não ajudava a entender o momento Intelectuais escreviam seus últimos repentes Uma Coca-Cola era só um míssil negro Que corria em mãos e explodia em bocas Passeando ia uma mulher nua Vagando solitária, pátria minha Dançando ao som de uma cigarra Que cantava a movida cachaça naquele entardecer Era o último samba-canção da Lapa Dolente Os poetas falavam do último Brasil dormente Do calor e degelo de suas areias praianas Dos terreiros mais nobres Donde fugiram os santos E do carnaval embarcando no avião da primeira esquina Falavam também do Maracanã Epitafiano grito do meu povo Do mulato em conflito com sua identidade Do cruzeiro que se cruzou em credo e cruz E que ficou novo E que iria se realizar Brincava de ser moeda que, desvalorizada Vaza por um buraco de bolso Minha pátria perdeu-se ainda virgem e ófã Na intenção do bem-querer e bem-me-quer O voto tornou-nos cúmplices lugar comum Repartidores de todo o féu do mal-me-quer Nosso samba tornou-se o mais austral dos tangos melodramáticos Cópia da cópia e nossa democracia A primeira lágrima de um palhaço Nossa esperança ainda era tão sofrida Quanto o era uma mãe latino-americana Assombrações em bancos de escola Inconscientemente alimentavam mais uma revolta morena Ainda inaceitável O sangue de minha pátria, de novo Só não haveria de alimentar mais sacrifícios Por sempre sermos um povo bom Perenemente um povo crente Por crermos que tudo passaria de carona numa lágrima Por crermos que tudo voltaria de carona num sorriso Mesmo naquela primeira greve geral Daquele meu Brasil infantil Em 12 de dezembro de 1986 Outras revoltas viriam Outras greves estariam presentes Nada mais belo do que a construção de uma pele morena Com liberdade de expressão Conquistada com luta Mas sem nenhuma mancha de sangue Um grito gutural de fome Sempre retoma nosso Independência ou morte Às margens de um Ipiranga qualquer Nas águas cristalinas de nossas leis Com sentimentos fortes De liberdade Para qualquer revolta morena Realidade econômica vista da roça Temos muitos boizinhos neste reino E cada boizinho se amamenta numa mãe E cada um pastam a qualidade de capim Os boizinhos magros se amamentam nas mães magras Pastam um capim seco Vão se tornando cada vez mais magros Os boizinhos gordos se amamentam nas mães gordas Pastam um capim verde Vão se tornando cada vez mais gordos Os boizinhos gordos sobrevivem Os boizinhos magros padecem O reino tende a ser de boizinhos gordos E haverá uma sobra de vacas magras e capim seco Onde os boizinhos gordos não se amamentarão Nem pastarão E isso será preciso A pastagem do capim seco é que faz nascer capim verde A não pastagem do capim seco faz secar o capim verde Os boizinhos gordos morrerão O reino findará Sonho político Estou deitado, agasalhado, tragando, ouvindo Mozart Olhando, pensando, refletindo Uma árvore vendo Está aqui próxima Se antepondo um pouco abaixo de uma nuvem Que flutua por baixo de uma estrela Enxergo a escala hierárquica quase perfeita De um prefeito, um governador e um presidente Com o passar do tempo Vejo que a árvore seca e morre Mas outra sempre nasce naquele lugar Vejo o vento levando embora a nuvem E trazendo na cauda outra Renovam-se Durmo e sou vereador Acordo com o sol a castigar-me a menina dos olhos Que se espanta por não ver a estrela Outra noite Estou deitado, agasalhado, tragando, ouvindo Mozart Olhando, pensando, refletindo A nova árvore vendo A nova nuvem vendo A mesma estrela vendo Todo presidente era igual naqueles anos 70 Ria da minha carreira política E dormia para virar um boi Acordava então, alegre saía Para pastar o seco alimento Da nossa salgada sociedade Lamento cívico Tu que és louco, roto, frouxo, morto Tu que bebes e sujo passas trope Tu que te vestes de trapos em farrapos Tu que tens cães a lamber-te as feridas Tu que me acendes o fogo da consciência Tu que me despertas para este lamento cívico Deixa-me te dar este pão É do milho de nosso chão Se é que trigo não nos deram Deixa-me lavar-te com nossa água E beijar tuas mãos Tu que és a dor da dor Em mim há mais doer Canção fúnebre e popular Placenta da república que é nova Escarro em forma humana Como haveremos de recuperar-te a dignidade Quantos votos haveremos de votar Para que tu não necessites nos lembrar O povo que somos E o pouco que sempre fomos Deixa-me te dar essa camisa Foi minha mãe quem a costurou O bordado verde, amarelo, azul e branco É obra da mulher que ama E as estrelas que nela brilham São todas filhos Dançando este balé civil Vai agora e planta-te na primeira esquina Assubia o hino nacional E estende teu chapéu Para colher os aplausos Depois engole-os De uma só vez Não importa o sabor Serás o primeiro mendigo A se alimentar Da ilusão de um povo bom Que mesmo na miséria Saúda e aplaude nossos símbolos Bandeira, hino e dor Música Música Legenda Adriana Zanotto